Cara do céu, pra vocês verem Ai minha nossa cara, olha isso pessoal, dá uma olhada cara Cê é louco? Cara do céu Cara do céu Cara do céu Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural Bom pessoal, estou aqui na casa do Lúcio, ok Lúcio? Boa noite Lúcio Boa noite É isso, dá uma boa noite pessoal lá Boa noite galera Aê, bacana Tamo junto Tamo junto Bom pessoal, quanto tempo faz que eu fiz a última filmagem aqui Lúcio? Um dois e meio, um meio e pouco né? Não, tem tudo isso? Não, é uns 15 dias É, deve ser, deve ser isso, isso Deve ser Bom, o Lúcio não está recordando nem eu consigo recordar, eu sei que não faz tanto tempo Certo pessoal? Mas o Lúcio acabou Mais uma vez Deu toque na energia aí E dessa vez você viu né? A última filmagem que eu fiz aqui pessoal Tá? Eu acabei Ligando O sentimento do Lúcio Com algo aqui do local Certo? Ele acabou tendo ali uma Um mundo paralelo nesse lado espiritual Certo? E Já já a gente vai estar falando sobre isso pessoal E eu lembro que nessa filmagem também deu um toque na Lúcio Só que o Lúcio não viu Eu vi Certo? Mas acho que ele assistiu o vídeo e ele viu Como foi Cara, eu acho que assim Ô Lúcio A última filmagem que eu fiz aqui no local Certo? É Já já eu conto pra vocês pessoal O porquê o Lúcio me chamou aqui Certo? Novamente A última vez que eu estive aqui no local O Lúcio acabou tendo um contato lá Foi usado o prato com a água Um conduto de Certo? O que acontece? O Lúcio, você lembra alguma coisa do que você passou ali? Não consegue lembrar nada Não lembra nada Ele não lembra nada A única coisa que ele tem pessoal Que eu percebo toda vez Ele tem um sentimento muito triste Quando ele retoma Certo? Isso é Não é? Quando ele retoma ele tem um sentimento triste Então eu acredito que em algum lugar No subconsciente Algo toca Né? Você tá tendo alguns sonhos assim Pesadelos Algo do tipo Lúcio? Teve? Tem Tem Pesadeira Acorda de noite Assustada Pesadeira Enforcando Enforcando Olha aí pessoal Pra vocês verem Como é difícil Certo? Bom É Eu queria tá deixando isso explicado pra vocês Certo? Sobre esse lado aí Que talvez muitas pessoas podem se perguntar Hoje eu estou sentado naquela cadeira branca Eu quero ver essa cadeira arrastar comigo aqui É Quero ver essa cadeira arrastar comigo Tô sentado aqui pessoal Nessa cadeira branca Certo? Toda vez eu faço abertura ali sentado no sofá E O que acontece né? Vocês veem aí o que acontece Essa cadeira arrastando Dessa vez houve sim aqui um contato aqui na energia Mas até o momento eu não tive um sentimento no local Tá? E agora eu vou explicar pra vocês Aliás não vai ser eu que vou explicar O Lúcio Que vai explicar O porquê Ele acabou me ligando Conta aí pro pessoal Lúcio O que que houve aqui? Então todo dia eu acordo E aí eu vou pra roça Depois quando eu chego 10 horas Eu trato tudo das minhas criação Aí quando eu fui lá no viver Trato das minhas galinhas Oito cabeças de galinhas Tudo morto Aí não tinha porta aberta Não tinha tela rasgada Não tinha nada E só um buraco Atrás das criação E come tudo por dentro Oito cabeças Não tinha arrasto Não tinha nada Eu tenho gravado aqui No celular Você pode mostrar Lúcio Oito galinhas Sete grandes E três pequenos Os pequenos Sete, oito Então é mais E os grandes Tudo morto E o galo Ele comeu Calma aí pessoal Já mostro pra vocês aqui Qual que é o tamanho do vídeo aqui Oi pessoal Dois minutos e vinte e sete Depois você vê Você sabe Vem um bicho aqui Atacou Matou tudo das minhas criação A gente pode ver Um por um Então a gente O jatão é duro aqui Então Eu levantei de manhã Três horas pra trabalhar O galo cantando Depois quando volta Desse jeito Você vê O macho Ele comeu por trás E aí os outros Só matou Não tem Marca de dente Não tem nada Era pra fazer um estrago Ou então pegar um E levar embora Pode ver Depois você explica Não deixou um Bom Mas foi o bicho que entrou Pode ver Bom Você tá dizendo que foi o bicho que entrou Mas é o que você acha Eu acho Porque não tinha como o bicho entrar Porque não tinha A pódio trancada De trança Tela Ripa Você pode ver É mas você falou que tinha um buraco Mas o buraco não tem Que buraco é esse você falou Não tem nem um buraco Na tela É o buraco Você quer dizer que o buraco da tela Que é pequeno Não O buraco é no galo Ah tá Entendi Fico prestando atenção Não eu vi Eu vi Você mostrou O buraco que tinha Eu falei é no galo Que ele foi o buraco no galo Eu come tudo por dentro E tá tudo fechado mesmo hein É tudo fechadinho E na pós Em cima como é o telhado Tudo de brasilito que eu fui É É Estela Cara eles estão tudo duro cara Olha isso Então foi de madrugada Porque três horas da madrugada Que eu levanto O galo tá cantando Depois de dez horas Nossa Você é louco Essa parte que eu não vou poder mostrar Essa aqui eu vou É Essa parte que eu não posso Mas eu tiro aqui na hora que for Franguinha nova Essa outra franguinha nova E esse é outro galinho novo Ó E a daqui era a galinha velha A mãe de pintinho Cara eles tão duro cara Eles já morreram aqui faz um tempo O corpo ficar assim Não mas três horas Que eu não saí daqui O galo tava cantando Depois de dez horas Quando eu chego Vai tratar Já tá assim Rapaz Eu vou mostrar pro pessoal aqui Lúcio Vou apertar de novo Deixa eu pôr aqui na frente Aqui ó Oi pessoal Vim tratar a dúvida Da minha criação Aí veio um bicho aqui Atacou ó Matou todas as minhas criação Você pode ver ó Um por um ó Aqui também ó Ó o que é que eles fazem No bicho ó Olha aqui ó Come tudo Chupa os bichos Parece que Chupa a caba ó Um Dois Três Quatro Cinco Cinco grandes E tem três pequenininhos Comeu Olha aqui ó O que aconteceu Ó Pra você ver ó Ó Aqui é o viveiro Não tem nenhum buraco O bicho entrou Mas foi o bicho que entrou Pode ver aqui ó Pena pra todo lado Ó Eu sempre Eu sempre Tem minhas criação Ó Pode ver ó Ó E não tem nenhum buraco Buraco na tela Na tela Ó Pode ver ó Não tem buraco nenhum E o bicho entrou lá dentro E E acabou com as minhas galinhas tudinho Não deixou um Eu gosto de criar Eu gosto de criar faz tempo que eu crio galinha Não deixou um ó Você pode ver ó E não tem buraco De tela rasgada Não tem Buraco que ele entrou Não sei o que aconteceu Você pode ver ó Eles pega Comeu só Eu vou tirar agora Tirei agora Bom Tirei agora Ó Bom Se aparecer algum telefone aqui Eu dou um jeito de tirar lá Viu Lúcio Que eu vi que fez um barulhinho aí Cara É Minha cabeça começou a doer bastante aqui agora Mas pode deixar desligado aqui E o impressionante Lúcio Que é o seguinte Me diz uma coisa Só pra eu tirar minha dúvida aqui Essas galinhas Quando você chegou Elas estavam lá dentro do viveiro morto Ou estavam pro lado de fora desse jeito Estavam tudo dentro do viveiro Eu que tirei pro lado de fora Você que tirou Foi Entendi É Fazer essa forma aí E atacar desse jeito Não é normal Não é normal Eu deixei ela ali de noite E vieram buscar uma agora Não sei Porque é o seguinte Se fosse uma raposa Ela levaria embora Ela não ia fazer uma Rasgaram a tela pra entrar lá dentro Sim, sim Então eu tava aí que sumiu meu galinho Tinha um buraco na tela assim Ah Porque eu tinha outro galo, né Ah Ele ficava lá É, ele e a galinha Devagarinho eu levei pra lá Dessa vez não tem buraco Não tem nada Outra vez tinha um buraco Eu não pude mostrar aqui o animal Tudo Porque ele acabou abrindo assim O fundo É, e eu não pude mostrar isso Tá, pessoal Mas Cara É O Lúcio Você faz o seguinte Você pode me arrumar Cadê aquela bíblia sua? Vou pegar Eu preciso Isso aqui é a tampa, né? É Tem que ter O companheiro da gente, né? É Certo, Lúcio? É Bom, essas coisas aqui Que tem aqui dentro A gente não precisa mostrar Tá Vou colocar aqui em cima Tá, Lúcio? É Bom, pessoal Tá aqui, ó Bíblia Sagrada Certo? E O Lúcio Ele faz uso dela Você não faz uso? Você tem até uma pequena também, né, Lúcio? Tem, tem uma pequena Ela no quarto aberta Uhum Coloca a mão aqui em cima, Lúcio, por favor Fecha seus olhos Não abre os olhos Agora eu quero que você abra a Bíblia sem abrir os olhos Pode abrir Saia deste lugar Pois o Senhor pecou contra Deus E o Senhor não irá abençoá-lo Por ser impuro Morou em uma casa Separado Até morrer Bom, foi aberto aqui em Crônicas 2 Tá Capítulo 26 Osias, Rei de Judá Lúcio, você pode abrir os olhos, Lúcio? Seu pés Você pode abrir os olhos, Lúcio? Lúcio Lúcio Lúcio, você pode abrir os olhos, Lúcio? Desculpa aí, viu? Você pode abrir os olhos, certo? Vou mostrar aqui pro pessoal aqui, ó Ok? Eu só tava lendo aqui Ô Lúcio, eu vou pedir pra você repetir isso aqui Certo? Eu vou estar fechando aqui agora Eu vou pedir pra você repetir isso aqui Amanhã, durante o dia Você se concentra Certo? Cara do céu Minha nossa Olha isso Olha isso Rapaz, eu vou mostrar pra vocês aqui Olha aqui Olha aqui, pra vocês verem Eu trouxe aqui, ó Eu tô com a lanterna de testa aqui, ok, pessoal? Mas eu trouxe aqui, certo? Lúcio Calma Se acalma, me explica Você tá sentindo algo? Um negócio esquisito Na cabeça Calma, calma Se acalma Senta direito aqui Se arruma Põe aqui o chinelo Põe o chinelo aqui, Lúcio Senta aqui, ó Cuidado com o seu telefone aí Certo? Opa, 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 opa Essa porta tava fechada, hein, Lúcio? Não O cara do céu, Lúcio Olha aqui, cara Você não viu o que aconteceu aqui? Cara, eu tava prestando atenção Pessoal, eu tava prestando atenção no Lúcio Olha aqui, Lúcio Em cima da cama, ó Olha aqui, cara Olha a cara com a Bíblia ali A porta fechada Já apareceu aí Olha aquela luzinha acesa lá, pessoal Tá tudo apagado Impressionante Olha aqui, Lúcio Rapaz, olha essa luzinha ali Que acendeu ali, ó A porta fechada A porta fechada Não tava fechada E ela amassada, né? Então Então eu vou pegar isso Cara, a forma que ela foi puxada de mal Que ela veio pra cá A forma que ela veio, né, Lúcio? A porta fechada A gente me soquente, calma E aí Olha aqui 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 Cara, impressionante, pessoal Impressionante a ação aqui Neste local O Lúcio tá aqui Tem as coisas dele aqui Não é, Lúcio? Esse aqui é o quarto Que você acaba dormindo Com a tua esposa, namorada É Olha aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Eu vou tirar essa luz daqui, ó Olha aqui Isso aqui aceso Isso aqui estava aceso Porque a porta tava fechada Tava apagada Tava apagada Essa luzinha aí E a porta fechada E nós com a Bíblia lá Agora a Bíblia apareceu aqui A porta abriu E acendeu Rapaz É um mistério Que aconteceu com as galinhas Né? Deus me deu A gente não vê nada Não vê rato Não vê sinal de nada Bom, deixa eu mostrar Aqui debaixo da cama Aqui, Lúcio É, aí não tem nada não Você é louco Bom, Lúcio Vamos lá pra sala de novo Certo? Certo Opa, o que foi isso? Ah, eu pisei no tapete aqui, cara Eu achei que já tinha algo Se manifestado aqui de novo Você é louco? Lúcio, a hora que você saiu daqui Você acabou tocando na porta aqui Você sentiu ou não? Porque essa porta Veio a fechar aqui agora Na minha frente aqui Se mexer eu ia agora Eu tô aqui longe A luz deixei acesa lá Tá, pessoal? Melhor apagar isso aqui Não deixa assim, né, Lúcio? Cara, impressionante, pessoal Impressionante Olha aqui, ó Existe algo próximo a mim aqui Que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui o que há no local Opa Se comunique comigo, espírito O que há aqui no local Eu peço que vós entre com o cara do céu Olha isso Olha isso Olha isso, cara Cara, que cheiro forte aqui, ó Cara, que cheiro forte aqui, ó Dá um cheiro forte aqui Apareça aqui pra mim, espírito Trauma, Lúcio Eu vou puxar isso aqui no lugar A gente vai tá arrumando aqui, viu, Lúcio? Eis o saber Que aquele que compreendeu Conte o número da besta Pois é ele o número de um homem E seu número é meia, meia, meia Livro das Revelações Capítulo 13 Versículo 18 Ô, Lúcio Vamos comigo Vamos até aquele local, certo? Posicionei aqui, pessoal Deixei, ó Tá ali Cara, cê louco Ô, Lúcio, cê me acompanha aqui? Vamos lá Eu quero chegar próximo lá A esse viveiro Certo? Então nós vamos com essa lanterna aqui As outras eu deixei ali no carro Tá na Dark Side Tá na Dark Side Fica sozinho lá no escuro, cara Vamos, é pra cá, né? Bom, pessoal Eu tô querendo me aproximar aqui Pra ver se Muitas coisas já aconteceram aqui, hein? Lúcio tá meio pra baixo aí, pessoal Cara, deixa eu dar uma olhada aqui Antes, Lúcio Mas ela tá aí ainda Ou foi atacada também? Não, ela tá aí, Arthur Porque aí é tela fina, né? Aqui tá a mina Aqui, ele não entra, irmão A mina lá no cantinho Ah, é uma tartaruga? É, ela tá Olha que legal Que legal Talvez foi aqui, ó Nesse viveiro, mano Pode ver, Arthur A porta é ali Estranho esse barulho, hein? A mata tá balançando ali Porque nós passamos aqui, viu, pessoal? A porta é ali A porta é lá Isso tá ali Tudo aí Tudo aí dentro Pode ver ainda Tem até pena Tudo, ó Não, não tem nada arrasado, né? Da outra vez Pegou o outro Aí tinha um buraco na tela Agora não tem nada Sim, dessa vez não tem Ah, e tudo fechadinho, ó A porta ali Com uma tranca grande Do lado de lá Verdade É, Lúcio Realmente aqui tá Opa, aí eu escutei um barulho pra cá, hein, Lúcio? Eu escutei um barulho pra cá Bom, pessoal Bom, pessoal O máximo que eu tô vendo aqui É... Isso aqui, viu, Lúcio? Ô, Lúcio? Vai, o que é que brilha lá em cima? Ô, Lúcio? Ô! Opa, 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 opa Ô, Lúcio? Ai, minha nossa Cara, ele já não tava bem, cara É questão só de olhar ali do lado Ele saiu Ô, Lúcio, acesa lá, pessoal Cara, mas não é possível? Ô, Lúcio Oi, Lúcio Cara do céu Cara, o Lúcio Cara do céu Ai, meu nosso Olha isso, pessoal Olha isso, cara Eu fome, cara Você é louco Cara, o Lúcio? Olha isso Olha isso, pessoal Olha isso Olha isso Pra vocês verem Ai, minha nossa, cara Olha isso, pessoal Dá uma olhada, cara Cê é louco? Cara do céu Eu vou estar tirando ele daí, pessoal Cara, minha nossa Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural Eu vou estar tirando ele aí, pessoal Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal